Olha a foto Foi! Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu Nossa, a tampa bate o lixo É daqui, né? Obrigada, amigo Tá boa a câmera, hein? Firmando, tá? Firmando Obrigada Obrigada Agora não quer tirar aqui Tem que tirar foto, né? Obrigada Obrigada Deu Beleza Tá boa a câmera Da Break B Rap Boa 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 . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL